Estruturas algébricas, unidade 2, anéis. Um anel é uma estrutura algébrica que consiste num conjunto A com um elemento zero e duas operações binárias, adição e multiplicação, que satisfazem as seguintes condições. Condição 1. Associatividade da adição. Existe um A, B, C pertencente a A, onde A mais B mais C é igual a A mais B mais C. 2. Existência de um elemento neutro. Esse elemento neutro é o zero, é o elemento neutro da adição, onde para todo A pertencente ao conjunto A, existe um A mais zero igual a zero mais A, que é igual a A. 3. A existência de um elemento simétrico. Para todo A pertencente ao conjunto A, existe um B pertencente ao conjunto A, donde A mais B é igual a zero. 4. Comutatividade da adição. Para todo A, B pertencente ao conjunto A, temos A mais B igual a B mais A. 5. Associatividade da multiplicação. Para todo A, B e C pertencente ao conjunto A, temos A vezes B vezes C, igual a A vezes B vezes C. Distributividade da multiplicação em relação à adição, à esquerda e à direita. Para todo A, B e C pertencente ao conjunto A, temos A vezes B mais C, igual a A vezes B mais A vezes C. E parêntese A mais B vezes C, igual a A vezes C, mais B vezes C. Alguns autores adicionam ainda o seguinte axioma. A existência de um elemento neutro, 1, da multiplicação. Existe um 1 pertencente ao conjunto A, com 1 diferente de zero. Para todo A pertencente ao conjunto A, 1 vezes A é igual a 1 vezes 1, A vezes 1, que é igual a A. Em particular, temos que o conjunto A positivo é um grupo abeliano. Como em qualquer grupo, o inverso para a adição de um elemento A pertencente ao conjunto A, cuja existência é garantida pela terceira condição, é o único e costuma ser representado por menos A. Além disso, se A, B pertencem ao conjunto A, costuma-se representar A mais parênteses menos B por A menos B. Vejamos. O conjunto Z dos números inteiros forma um anel relativamente à adição e à multiplicação usuais. O mesmo acontece com o conjunto dos números racionais, o conjunto dos números reais, o conjunto dos números complexos e os quaternos. O conjunto dos números complexos, que são raízes de polinômios da forma A, da forma x elevada a n, mais a n menos 1, x elevada a n menos 1, mais a 1x, mais a zero, com coeficientes inteiros, formam um anel relativamente à adição e à multiplicação usuais, o anel dos inteiros algébricos. O menor anel é formado somente por zero. Seja g mais um grupo abeliano, o conjunto dos endomorfismos de g, se dados fg e endg, se definir a adição f mais g e g de f com g por f mais g vezes x é igual a f de x mais g de x. Então, endg é um anel relativamente às operações, adição e composição. Casos particulares. Se a multiplicação é comutativa, temos um anel comutativo. Se a multiplicação tem elemento neutro, temos um anel com identidade ou anel com unidade. Um anel de divisão é um anel a mais multiplicativo, em que a e vazio é um grupo, a e zero é um grupo. Se a multiplicação tem elemento neutro e ainda é poente, temos um anel aboleano. Anéis aboleanos, anéis aboleanos e álgebras aboleanos têm uma correspondência trivial. Divisores de zero. Em um anel a, um divisor de zero é um elemento diferente de zero que multiplicado por um outro elemento, também diferente de zero, gera o zero. Seja a um anel e há um elemento diferente de zero, diz-se que a é um divisor de zero se existir algum b pertencente a a, ao que a vezes b é igual a zero ou b vezes a é igual a zero. Exemplos. O anel dos números inteiros não tem divisores de zero. Seja n um número natural maior que um, seja z, vn, conjunto dos inteiros, com a adição e o produto assim definidos, se a, b pertencem a inteiros. Então, a mais b é o resto da divisão por n, a soma dos números inteiros a e b, e a vezes b é o resto da divisão por n do produto dos números inteiros a, b. Então, z, n tem divisores de zero quando e só quando o n for composto. Neste caso, se a e b forem números naturais, tais que a vezes b é igual a n, então, z, n, a vezes b é igual a zero. Em um anel algébrico, a multiplicação não é comutativa. Neste caso, podemos classificar os divisores de zero n. x é um divisor de zero à direita, quando x for diferente de zero. E existe um a com a diferente de zero e a vezes x igual a zero. x é um divisor de zero à esquerda, quando x é diferente de zero. E existe um b com b diferente de zero e xb igual a zero. x é um divisor de zero quando x é um divisor de zero à direita e um divisor de zero à esquerda. Definição. Uma estrutura algébrica é uma nu coordenada, consistindo de um conjunto não vazio a e n operações em a, asterisco 1, asterisco n, com n maior ou igual a 1. O importante numa estrutura algébrica é o conjunto de propriedades satisfeitas pelas suas n operações, inésimas operações, juntamente com as propriedades que elas interrelacionam. Um anel é uma estrutura algébrica, satisfazendo as seguintes propriedades. A estrutura A mais é um grupo peliano, chamado grupo aditivo do anel A. Isto quer dizer que a operação aditiva em A tem as seguintes propriedades. Para todo A, B e C pertencente a A, nós temos entre parênteses A mais B mais C igual a A mais entre parênteses B mais C. Essa operação é uma operação associativa. Para todo A e B pertencente ao conjunto A, A mais B é igual a B mais A. Isto é uma operação comutativa. Existe um elemento neutro, 0, pertencente ao conjunto A, que é elemento neutro da operação aditiva, ou seja, existe um A pertencente a A, onde A mais 0 é igual a 0 mais A, que é igual a A. Temos também a existência do elemento simétrico, elemento oposto ou inverso aditivo, que satisfaz a condição de A mais menos A, igual a menos A mais A, que é igual a 0. A operação multiplicativa é associativa, ou seja, para todo A, B e C pertencente a A, temos parênteses A vezes B vezes C, igual a A vezes parênteses B vezes C. A operação multiplicativa também é distributiva em relação à operação aditiva, isto é, para todo A, B e C pertencente ao conjunto A, tem-se que A vezes parênteses B mais C é igual a A vezes B mais A vezes C. E parênteses A mais B vezes C é igual a A vezes C mais A vezes C. Por simplicidade, podemos escrever A, B em lugar de A vezes B, sempre que isto não suscitar confusão. Também é habitual escrever A mais B mais C, D em lugar de parênteses A, B mais parênteses C, D. Define-se também a diferença de dois elementos A e B do anel A como sendo A menos B igual a A mais menos B. As operações mais e multiplicação são chamadas adição e multiplicação do anel A, respectivamente. O elemento neutro da adição, denotado por 0 ou 0A, é chamado de 0 do anel A. Para cada elemento A pertencente a A, que é o inverso relativamente, a adição é chamado de elemento oposto de A, que é denotado por menos A. Proposição. Seja o grupo abeliano um anel. Então, para todo AB pertencente a A, 0 vezes A é igual a A vezes 0, que é igual a 0. Menos A vezes B é igual a A vezes menos B, que é igual a menos AB. Menos A vezes menos B é igual a A vezes B. Aqui nós temos uma demonstração das proposições que acabamos de ver. e fica como demonstração para que vocês a reproduzam em vossos cadernos para uma melhor compreensão dessas proposições. Seja o grupo abeliano um anel, dizemos que A é um anel comutativo se a multiplicação do anel A é comutativa. Isto é, se A vezes B é igual a BA. Para todo AB pertencente a A. A é um anel com unidade se a multiplicação possui um elemento neutro com A pertencente a A, chamado unidade do anel A. Isto é, se existe um elemento com A pertencente a A, satisfazendo que 1 vezes A é igual a A vezes 1, que é igual a A para todo A pertencente ao conjunto A. Conjunto A é um anel de integridade. Se A é um anel comutativo com unidade satisfazendo. Para todo AB pertencente a A, temos A diferente de zero e B diferente de zero. O que equivale dizer que AB é diferente de zero. Ou, para todo AB pertencente a A, A vezes B é igual a zero, o que implica que A é igual a zero ou B é igual a zero. A é um anel com divisão se o grupo abeliano é um anel com unidade, no qual cada elemento A pertencente a A, com A diferente de zero, tem um inverso multiplicativo A elevado a menos 1 pertencente a A. A é um grupo se o grupo abeliano é um anel com divisão comutativo. Definição. Divisores de um anel. Sendo A mais multiplicação, um grupo abeliano, um anel, o elemento A pertencente ao conjunto A é chamado um divisor de zero do anel. Se existe um B pertencente a A, um B diferente de zero, é o B. AB é igual a zero, ou BA é igual a zero. Dizemos que o elemento A pertencente ao conjunto A é um divisor próprio de zero, se A é um divisor de zero, e A é diferente de zero. Assim, A pertencente a A é um divisor próprio de zero, se A for diferente de zero, existia um B pertencente a A, um B diferente de zero, com AB igual a zero, ou BA igual a zero. Note que o anel de integridade é um anel comutativo, com unidades sem divisores próprios de zero. Elementos invertíveis de um anel com unidade. Definição. Sendo o grupo abeliano um anel com unidade 1, dizemos que A pertence a A, é um elemento invertível do anel A, se existe B pertencente a A, só que AB é igual a BA, que é igual a 1. Isto é, se A é elemento invertível na multiplicação de A, dizemos que no anel abeliano são válidas as leis do cancelamento da multiplicação se para todo ABC pertencente a A, se for diferente de zero, e AC igual a BC, implica que A é igual a B. E para todo ABC pertencente a A, se é diferente de zero, e CA igual a CB, implica que A é igual a B. Proposição. Seja o grupo abeliano um anel, um anel sem divisores próprios de zero, valem as leis do cancelamento da multiplicação em A. Temos aqui a demonstração, que vocês podem verificar a veracidade dessas proposições. Proposição 1. Se A, C é igual a BC, então, A menos B, vezes C é igual a zero. Reproduzam, para uma melhor compreensão. Se A é diferente de zero, e AB é igual a zero, então, A vezes B é igual a A vezes zero. E através dessas demonstrações, concluímos, que A não possui divisores próprios de zero. Seja o grupo abeliano um anel comutativo com unidade, então, A é um anel de integridade, se, e somente se, valem as leis do cancelamento da multiplicação em A. Classes de equivalência e conjunto quociente. Sejam A um conjunto não vazio e R uma relação de equivalência em A, para cada elemento que está pertencente a A, a classe de equivalência de A, módulo R, ou classe de equivalência de A, relativamente à relação R, é um subconjunto de A. O conjugado de A é igual a X pertencente a A, tal que X é uma classe de equivalência de A. Quando houver necessidade de especificar a relação R, podemos escrever, conjugado de A igual ao módulo de A em relação a R. Seja a equivalência, esse símbolo de equivalência, uma relação de equivalência definida num conjunto não vazio A, sejam A e B elementos de A, e sejam o conjugado de A e o conjugado de B, suas classes de equivalência do módulo. Então, as seguintes afirmações são equivalentes, ou seja, ocorre uma das afirmações, se e somente se também ocorrem as demais. A equivalente a B, A pertence ao conjugado B, B pertence ao conjugado A, o conjugado A é igual ao conjugado B. Aqui nós temos mais algumas demonstrações. Peço que leiam, façam a leitura dessas demonstrações com cuidado, para uma melhor compreensão, e exponham suas dúvidas no fórum de discussão. Teorema. Seja a R uma relação de equivalência em A, A diferente e vazio, para cada elemento X pertencente a A, seja o conjugado de X, sua classe de equivalência. Para cada A pertencente ao conjunto A, tem-se o conjugado de A diferente a vazio. Para todo AB pertencente a A, tem-se ou o conjugado de A igual ao conjugado de B, ou o conjugado de A interconjugado de B diferente de vazio. A reunião das classes de equivalência da relação R é igual ao conjunto A. Em outras palavras, cada classe de equivalência da relação R é um conjunto não vazio. Duas classes de equivalência da relação R, ou são iguais ou são disjuntas, sem elementos em comum. Cada elemento do conjunto A está em alguma das classes de equivalência da relação R. Vimos as demonstrações do que vimos anteriormente. Façam a leitura cautelosamente e exponham as dúvidas no fórum. Conjunto consciente. Seja A um conjunto não vazio e seja A uma relação de equivalência em A, chama-se conjunto consciente de A pela relação R, o conjunto denotado por A barra R, das classes de equivalência em relação R. Em outras palavras, A barra R é igual ao conjugado de A, tal que A pertence ao conjunto A. Note que A barra R é um conjunto de subconjuntos de A. Observem o exemplo a seguir. Seja A o conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6, seja a menor relação de equivalência em A, porque 1 equivale a 2, 2 equivale a 3, 4 equivale a 5. Como a equivalência é reflexiva, contém todos os pares A, com A pertencente a A, ou seja, para todo A pertencente ao conjunto A. Então, aqui a gente pode formar todos os subconjuntos de A. Como a equivalência! A 40. A 3, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 9,8, 1, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 3, 5, 7, 9, 9, 10, 10, 11, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 1. Tchau, tchau.